E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Clever Sandalvec e a gente vai para mais uma aula do Sistema Imunológico. Hoje focando a parte das citocinas referente à imunidade adaptativa. Hoje para dar o primeiro passo, vamos falar um pouco sobre a interferon gama, que é uma dessas citocinas que compõem o sistema imuno adaptativo. Essa interferon gama seria produzida pelas células MK, pelas células TH1 e também pelas TCD4. Outro ponto importante é que elas também vão atuar especificamente contra micro-organismos intracelulares, além de ativar diretamente os macrófagos, que vão auxiliar na captação e destruição desses micro-organismos. Outro ponto importante é que essa interferon gama também vai auxiliar na imunidade natural. Outra função importante da interferon gama é a indução do reconhecimento de antígenos, ou seja, vai facilitar esse reconhecimento, além de aumentar a produção da interleucina 12 e interleucina 18. Essa IL-12 ou interleucina 12 que citamos, juntamente com a interferon gama, terá um papel importantíssimo na parte de destruição dos micro-organismos intracelulares. Além disso, elas vão ter um papel na ativação de macrófagos e a destruição dessas partículas ou antígenos reconhecidos e fagocitados. Outro ponto importante da interferon gama seria a transcrição de genes capazes de produzir ou ativar enzimas que vão atuar diretamente em reativo de oxigênio e nitrogênio com o óxido nítrico. Eles que são importantes na destruição de antígenos e micro-organismos e são produzidos nos lisossomas e claramente vão estar atuando sobre o fagolisossoma, onde estará esse micro-organismo. Além disso, a interferon gama atuará diretamente na diferenciação das células TCD4. E já que estamos falando da parte de citocinas, vamos citar um pouco sobre as células de defesa. Por exemplo, o macrófago e as células dendríticas, após reconhecerem algum antígeno presente no meio, vai liberar ou secretar a parte da interleucina 12, ou seja, a IL-12. E essa IL-12 vai facilitar, de certa forma, a proliferação e a diferenciação das células TCD4. Além disso, ela vai induzir, ou seja, essa IL-12 irá induzir as células NK a produzir interferon gama. Essa interferon gama teria várias funções juntamente com a IL-12. Entre elas, aumentar o fator citotóxico das células TCD8 e NK. Além disso, ativam macrófagos, como já citei, e também iria atuar diretamente sobre as moléculas de MHC classe 1 e classe 2 no reconhecimento de antígenos, além de auxiliar diretamente a ativação do endotelio vascular e a liberação de células de defesa, como os linfócitos T. Outro aspecto importante é que essa interferon gama estaria promovendo diretamente uma inflamação ricamente em presença de macrófagos, ou seja, vai estar estabelecendo a ativação e a ação dos macrófagos. Porém, poderia inibir a ação de eosinófilos dependentes da imunoglobulina E, ou seja, os eosinófilos que dependem da IgE. Outra citocina muito importante é a TGF-beta, ou o fator beta. Ela que estará sendo produzida pelas células T e seriam, como poderíamos dizer, ativadas pela presença de antígenos em micro-organismos, além de fagócitos mononucleares. Essa TGF-beta iria inibir a parte dos linfócitos T e também os macrófagos ativados, ou seja, iria inibir a ativação de macrófagos. Essa TGF-beta, ou fator beta, iria também regular, de certa forma, a diferenciação dos linfócitos T, também aumentaria a produção de IgA, ou imunoglobulina A, pela parte dos linfócitos B, ou especificamente os linfócitos B maduros, que são os plasmócitos, por uma troca do isótopo, como já falamos no vídeo passado. E também iria restaurar uma certa reparação dos tecidos que foram danificados durante o processo inflamatório. Outro conceito muito importante é o conceito das linfotoxinas. Elas que são produzidas especificamente pelas células T, os linfócitos T, e também outras células os produzem, porém em pequenas quantidades. Elas que vão atuar ativando neutrófilos e células endoteliais. Outra citocina muito importante do sistema imunoadaptativo foi o que falamos agora há pouco, que é a IL-12, ou interleucina 12. Ela que estará especificamente trabalhando sobre os linfócitos TCD4. Claramente são produzidos por esses TCD4 e irão ativar essas células, além de ajudar na sua maduração, proliferação e diferenciação. Além disso, atuaria sobre as células NK, ativando e auxiliando em sua função. Outro ponto importante é que ela levaria os plasmócitos ou as células B, os linfócitos B, a produzirem maior quantidade de IG, ou imunoglobulina, que claramente, como anticorpos liberados, auxiliarão na parte da imunidade e destruição dos micro-organismos invasores. Então, pessoal, com isso, a gente fez mais um resuminho sobre a parte das citocinas do sistema imunoadaptativo. Essa aqui é a segunda parte. Vamos continuar o nosso estudo e compartilhe com seus amigos. Valeu!